Bem, aqui é a deposição da Lava Jato, né, e eu quero explicar o que aconteceu na Udebrecht. Bem, ó, o ano era 2008 e eu tava, eu era só um estagiário, gente, ó, então eu não sabia, assim, o que o pessoal lá de cima tava fazendo, sabe? É, bem, eu fui numa festa lá de fim de ano, aí os caras lá do alto echelon, né, os CEOs, eu só sei, a única coisa que eu ouvi, olha lá. Uma coisa que eu sei é que eles tinham umas festinhas lá com o cara, com o Kadhafi, né, o cara, o presidente lá da Líbia. Então, tipo assim, cara, pra você pegar a obra com, obra assim, financiada pelo BNDES, pra você pegar a obra, assim, Mariel, Porto Mariel em Cuba, Tens que conhecer os presidentes, assim, é assim de sencillo, sabe? Então, cunhão, se não, assim, pois, ué, assim é, então é inevitável, né? Tipo assim, meu, eu acho que a corrupção, ela não vai acabar. Eu acho que a corrupção, ela é, ela é, tipo assim, essencial do governo, entendeu? Então, ela, esqueci uma palavra que eu queria usar, ela é nativa, assim, mas bem, essa é a minha opinião. É, vamos voltar, o meu envolvimento com a Aldebrecht é o seguinte, Eu era estagiário na obra da Fort Lauderdale slash Hollywood International Airport runway expansion. All that we did was some groundwork, some fieldwork to prepare the runway, and it was like an elevated runway, and what, like, and I was at the beginning of the construction, so, mobilização, setting up, working with the security guys, safety guys, um, what else? Oh, and I was, at the time, I was dating my, uh, stats professor in college, uh, from Belarus. So, as you can tell, I was not very involved in, um, in, uh, I, what else did we do? We do, we do, we had a, uh, a retaining wall, that was part of our contract, a retaining wall, the, the, the runway. É, mas eu saí de lá com nove meses da, da obra, então, tipo assim, e isso, a Aldebrecht USA, é uma subsidiária da Aldebrecht do Brasil, então, eu não tinha nada a ver com a Aldebrecht, sabe, com a Lava Jato, sabe? Eu, lavei carro nos Estados Unidos, então, tipo assim, só que eu sei da Lava Jato, ó, aí eu tenho outra coisa que eu tenho que explicar também, é que eu trabalhei legalmente nos Estados Unidos. Caramba, minha ficha criminal aqui tá, é, eu acho que tá maior do que a da Laís. Aí, é, ó, bem assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos, é, eu cheguei com visto de turista, e, pô, foi, ó, vou ter que arrastar minha mãe aqui pra história. Bem, foi culpa da minha mãe. Não, tô brincando, foi não, eu, porque eu, foi minha responsabilidade. Eu decidi ficar ilegal nos Estados Unidos pra terminar a high school, ir pra faculdade, né, e aí eu fiquei ilegal nos Estados Unidos dois anos e meio. Aí, quando eu terminei a high school, eu ainda tava ilegal, isso foi no ano dois mil e um, metade, por aí, dois mil e dois. E aí, eu tava ilegal, aí eu fui trabalhar no Lava Jato, meu. Então, é, isso que eu trabalhei na Lava Jato, sabe? Então, com a Aldebrecht e com a Lava Jato, eu tava, eu sou, tipo assim, meu, agente duplo, assim, sabe? E aí, depois de seis meses, assim, ilegal, a minha mãe took one for the team and she married Glenn H. Delk, which is not a computer, o namorado da minha mãe, o marido, ela casou com um americano. E aí, ela, ela virou cidadão americana e assim ela me passou a cidadania e foi justo antes de eu fazer 17 anos. Então, foi assim que eu me legalizei, aí pronto, ó, pardon, é, como é que fala, né? Perdão de todos os crimes passados, as irregularidades. E aí, eu pude ir pra faculdade, aí eu fui estudar português e aí acabei estudando administração pública e engenharia. E é por isso que eu estou me candidatando hoje para presidente do Brasil. Porque eu tenho as qualifications necessárias para se tornar presidente. I feel strongly about it. At least, if not, at least o ministro, o embaixador do Brasil no México, né, velho?